E voltamos com mais Monochrome Mobius, vamos continuar aqui de onde a gente parou, vambora Vamos continuar de onde a gente parou, Continuum Story Vamos relatar o que a gente fez lá na família lá do Mikazuchi Lord Raikou verá você logo Tá sem seus companheiros hoje, Mikazuchi? Sim Eu pedi pra, eu falei pra eles que eu queria falar com o meu irmão sozinho, tem algum problema? Não, nenhum problema Vou deixar você aqui, você não vai esperar muito Obrigado Mikazuchi vai falar sozinho com o irmãozão dele, mano Então você voltou Está aqui o que você pediu Obrigado, você fez bem Já que você conseguiu obtê-los, você deve ter visto as visões Sim Eu entendo agora porque você me mandou o irmão E ainda assim eu não aceito a sua oferta Não importa o quão forte seja o guerreiro Se ele está sozinho Essa é sua maior limitação Você não aprendeu isso na ilha A força de Inazuma era impressionante Mas sem a sabedoria para direcioná-la apropriadamente Foi um desperdício Essa é sua interpretação da visão Porque eu vejo de maneira diferente Os Ashiwara não existiriam se não fosse pela força de Inazuma E Inazuma não estava sozinho Ele tinha seus camaradas que eram confiáveis Ele também tinha um irmão E sabia ser um líder capaz E foi graças a Raiden Que Inazuma pôde se dedicar a apenas lutar Ele era um mononofo Um mononofo fodão Entendo Então você confia em Oshito com sua vida Mas mesmo um poderoso aliado ou dois Mesmo com um poderoso aliado ou dois aliados Você pode perder contra um exército Eu não teria nenhum arrependimento Morrendo em batalha junto com meus amigos Eu nunca vou precisar enfrentar um exército No entanto Como pode ter certeza? Porque eu tenho você, irmão O quê? Você é o Raiden Você é o Raiden E eu o Inazuma, irmão Quer dizer Você é o Raiden para o meu Inazuma, irmão Eu já mudei de ideia Eu estou grato pela sua recomendação Mas eu preciso recusá-la Eu tenho meus próprios objetivos para alcançar Você é um tutor excepcional Mas minha cabeça dura não é feita para esse tipo de política Eu não posso seguir o mesmo caminho que você Além do mais Quanto maior é o peão que você tem à sua disposição Melhor para você, Pilar General Raiko Melhor para o nosso país Um general que só comanda soldados medíocres É como uma espada afiada Que nunca é puxada da sua bainha Faz mais sentido para mim se tornar um mononofo renomado Que vai liderar e inspirar soldados comuns E você é o general E eu serei sua espada Isso é o que eu busco ser Um filho de Yamato e um discípulo do mestre de Kotoma Maluco, Mikazuchi Como desejar, irmão Se torne a mais poderosa espada para que eu possa usar Tenho certeza que você irá Você me conhece Eu percebo a força que o indivíduo possa ter Quando eu percebo suas fraquezas Nunca pensei que meu irmão me ensinaria algo Parecia que era eu que tinha uma visão estreita Shishiria Coloque minha audiência com a majestade, por favor Pra já, milord Maluco Vossa majestade, te trago o tesouro dos Ashiwara Hum Honoka Por favor Sim, majestade O tesouro A gente vai saber o que é na caixa Você sabe a história por trás dele É um presente de vossa majestade Para os meus ancestrais Pelo que eu sei Isso está correto Eu dei para o Inazuma Pera O Mikado estava vivo lá naquela época Era o mesmo Mikado Caramba Eu dei para a Inazuma Venha Haiko Sim Pera O Maluco Fiquei bugado agora O Mikado é o mesmo Você e seu irmão me lembram dele Me lembram deles Vocês têm o mesmo brilho Eu não mereço tal elogio Vossa majestade Você me disse um dia Você uma vez me disse Que o dia chegaria Quando eu precisasse de novo O que fez você decidir Que fosse agora Eu não tenho nenhuma prova tangível Majestade Mas eu senti que Eu deveria trazê-lo a você Você é um homem de razão Dependendo de intuição Bom Existem momentos em que a intuição É o melhor conselheiro do que o intelecto Rapaz Raiko Eu vou devolver a você Para que você possa guardar Eu aceito com gratidão Majestade Vai seguir minha razão Estou devolvendo a você Porque acredito que Enquanto você servir Yamato Com sua sabedoria Isso não será necessário Tal é a minha fé em você É muito melhor evitar usar mais poder do que o necessário Será que ele está Será que o que está na caixa É a curuca do filho do Mikado Que morreu há muito tempo atrás Deve ser a máscara né Vossa majestade Estou honrado que você Me dê É Me trate com tanta autoestima Mas Eu não estou Andando com que Eu não estou dizendo Que você Sele ela E Para que ela nunca veja a luz de novo Raiko Esse tesouro É usado É Foi feito para proteger Não só os Ashiwara Mas toda a Yamato Precisa ser usado Para esse propósito De acordo De acordo com Quer dizer No momento correto Você vai decidir Se nosso país está em perigo Você pode autorizar O uso desse poder Obrigado majestade Você me honra Com tal responsabilidade Eu te asseguro Que eu usarei Do meu melhor julgamento Para garantir A segurança de Yamato Você é muito esperto Caramba Por todos os meus avisos E Racionalizações Vendo o que eu ordenei Você a fazer Algumas vezes Eu me Eu me surpreendo Comigo mesmo Não tem nenhum mal Nisso Majestade Sem demandas Tem ocasiões Difíceis Como eu vou conseguir Te impressionar Raiko Você e sua língua Prateada Eu vou esperar Que você me impressione Cara Que será que é isso Uma arma Feita da Do incidente Que aconteceu Há muito tempo Atrás Olha Side missions Vamos sair Passando tudo Aqui Tô com preguiça E a sala Da princesa Tchau 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 Nossa menina É muito chata Ela fica querendo Comer docinho Ela e o Halu Querendo comer doce Querendo comer trufa Não Tchau Ah meu Deus do céu Tá Eu Eu vou pegar Os negócios Do tempero Para ela Vai Meu Deus Ela me deu Uma missão Cara Tá de sacanagem Comigo Pera aí Meu Deus Eu vou ganhar Uma arma Caramba Do it now É pra fazer Agora Fudeu Tá A gente vai teleportar Lá pra Se a gente não fizer Essa missão Agora Ela vai desaparecer Da história Ó Tem uma outra Side mission Deixa eu ver aqui Caramba Mano A história Liberou uma Side missions Pra gente fazer Help needed Capital imperial Mikazuchi Mikazuchi Que é a pele De um certo monstro Será que eu deveria Ir pegar a missão Agora Vamos pegar a missão Agora Antes da gente sair Fazendo a missão Da Putz Mas aí eu tenho medo De avançar na história Vamos fazer logo A missão da menininha Da Anju Pra gente conseguir Pegar Pegar A arma Que dá Pra 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 Muneticar Simbora É na caverna Aqui Ainda bem que eu desbloqueei Né Ainda bem que eu desbloqueei O teleporte Pra caverna Né Olha que maravilha Tá lá Tá lá no final Da caverna Sai minhoca Sai 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 minhocão Do Rio de Janeiro Ué Eu não vim pra esse lado Aqui não Galera Também não tem nada Aqui Tchau Não Sai Quase que eu agrei O bicho ali O O rabanetezinho Ahn Não É pra cá É pra cá Vambora Eu tô Eu já não posso correr mais Ficou no vermelho a estamina Eu tô quase chegando no objetivo do final Será que eu vou ter que lutar contra alguma coisa forte? Provavelmente eu vou ter que cair na porrada Cadê? 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 Eu sabia Ah não Aquela orca Cara Ah não Ele agrou na hora Cara Ah mano Vem Halu Ah Antes de dar Antes de começar o vídeo Eu tinha dado uns upgrades no Halu Galera Eu vou tacar Svarog Pronto Matei um Taquei fogo no outro Tem que ser Tem que ter ódio no coração Galera Ahn Vamos usar o Hackathon Army aqui Pum 1024 1028 Toma Ahn Vamos lá Fogo Se enterrou Filho da mãe se enterrou Ahn Eu vou me curar Pronto Eu podia ter dado counter aqui né Ahn Não precisava ter Deixa eu usar o A defesa Deixa eu usar Seed of protection Aqui no meio aqui Pegou na Monética Ainda bem que eu usei a defesa ali Pra proteger ela Hanamushi Vamos lá Mikazuchi Maluco Ae Matou uma baleia orca Caramba Cara Bicho forte Cara Você tá louco Quase um pombo de nível Ei peraí Não tô preparado pra batalha não Tem uma planta aqui É uma quest isso daqui Não é só pegar o material Peraí Pensei que fosse só pegar o material E levar pra menina Mas tem uma Tem um boss aqui Tem uma planta aqui Eita pulei Vamos lá Oxi Hãn Acho que parece bem temperado né Mas Mikazuchi A gente veio aqui coletar ingredientes Se lembra Por que que você tá falando Esse é o ingrediente Normalmente não se usa pedaço de monstro Como tempero A gente vai ter que usar Vambora Caraca mano Olha quanta árvore Não é possível Não é possível Não Que isso Vamos lá Vamos usar aqui o ataque mais forte Que a gente tiver aqui Não Peraí Estudo Vamos atacar os três aqui Lightning mirage Fogo Pronto Fogo em planta Dá certinho Beleza Wall shield Pra proteger a Shunya A Shunya pode tomar hit kill A gente tem que proteger ela Ela quem vai dar o maior dano aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu As plantas são São plantas do inferno Morreu ali Matei Quase matou o Ostor Que isso Que isso cara Tirou todo o MP do grupo Tirou todo o nosso ministério público Meu Como é Eu fiquei sem MP Cara Como é que eu recupero o MP de todo mundo Não tem como Caramba Que insano Eu vou recuperar só o da Shunya Só Só o dela Caramba Que bicho nojento Cara Vou ter que recuperar o de todo mundo No fim da Queria recuperar só o da Shunya 50 de MP Não mano 75 Vamos recuperar o da Munete O do Ostor Eu não vou recuperar não Bate Deu miss Puta merda Tomei pedrada na cara Velho Tomei dano mágico Cara Meu Deus do céu Morreu Mataram a mulher Cara Porra Mataram a Munete Cara Pera aí Eu vou ter que recuperar Todo o meu MP E minha vida Não é possível Cara Tem um item aqui Que tu usa que recupera tudo Vamos usar aqui Cara Não acredito Cara Vamos restar a Munete Full HP Com um negócio de Energizer Aqui Pronto Fogo Ae Matamos a planta do inferno A planta do demônio Mata aquela outra ali Morreu também Só Só Não morreu não Matou a Munete De novo De novo Cacete Cara O que que eu faço Aqui Cara Deixa eu me curar Primeiro Pronto Cura 80% De tudo Aqui Beleza O bicho Não atacou Ele Usou um Sid Vamos restar a Munete Coitada Tadinha da Munete E eu vou usar o Halu Cara Na moral Vamos lá Halu Toma Essa habilidade Tira MP Mas só tirou Só tirou Do Halu Toma 800 de dano Cusão Malu Jogou uma pedra em mim De novo Cara Esse bicho é nojento Vamos lá Phantom Flash Vou matar ele Vai lá Mikazuchi Tempestade Matou Não matou Cacete Não matou Cara Quase Vamos usar Full Focus Aqui Pronto No próximo turno A gente consegue matar Ah não Não mata a gente Não Tá de palhaçada Matou Dois Não adianta O bicho vai lá E mata Dois Você fala Não mata a gente Não O bicho mata Dois Eu vou atacar Inferno Ring Nele Deixa eu ver Se dá um dano 500 500 cara Ah meu Deus do céu Vamos ressar Ressar a monética Pra ela curar Carrega Soul Stone Ah o bicho se curou Não é possível Ah o bicho curou 500 cara Tá de sacanagem Ah matou Alguém de novo Matou de novo Caraca Como é que pode Cara Vamos ressar o Oshitor De novo É a revolta Da natureza De novo Matou alguém De novo Não matou Pensei que fosse Matar o Mikazuchi Pra todo mundo Com um de vida De novo O bicho Ataca toda hora Toda hora O bicho ataca Velho Eu vou recuperar As coisas Do Mikazuchi Pra ele Do Oshitor Pra ele não morrer Mas toda hora O bicho ataca Cara Toma Ah meu Deus do céu Carrega Soul Stone O que que eu faço aqui Healing Light Tem que carregar Soul Stone Pra dar dano Tem que ter uma Soul Stone Em volta dela Senão não dá dano De novo Matou alguém Matou a Munetica Ridículo Flash Slash mais Pronto Eu vou matar esse bicho Agora Acabou Celestial Wonders Acabou 986 Acabou Cara Essa foi a luta Mais chata Do jogo A Munetica Nem ganhou XP Coitada Tem problema não Ficou morta Ela Tadinha Vamos pegar aqui Com o Oshitor Mais inteligência Pra ele dar mais dano MP Mikazuchi Pega Mikazuchi Precisa de defesa Mano A defesa dele Tá muito baixa Tadinha dela Mano Sai daí Halu Beleza Vamos levar o material De cozinhar lá Vambora Acabou Acabou Vamos reçar A menina Coitada Apanhou Que só Cadê Cadê O negócio de incapacitado Tadinha dela Velho Não foi justo Não Galera Ah Não 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 Beleza Peguei o necessário Aqui Vou embora E tem mais uma missão Que a gente é obrigado A fazer Se a gente avançar Na história Ela vai desaparecer Essas side missions Aqui vão ajudar A gente no nível Porque Tá foda Mano Sai daqui Não luta Não luta Não luta Não luta Vamos voltar Lá pra fora Tchau Tchau caveira Caramba Mano Quase que agrou Aqui Aí tem essa minhocona Aqui Vai embora Minhoca Sai Beleza Vamos pra cidade Capital imperial Agora falta do Mikazuchi Que também era pra fazer Também era pra gente fazer agora Né Vamos lá entregar essa daqui primeiro Falta pegar as recompensas de entregar a missão Galera Toda vez que a gente completa uma missão Tem recompensa pra pegar Eu sempre me esqueço disso Vamos lá Entrega o tempero da menina lá É Avança 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 Pronto Avança 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 Ela gostou da comida Ficou muito bom E é Não sei o que Delicioso Já Avança 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 Consegui uma arma boa Uns itens bons Deixa eu ver a arma que eu peguei É importante Nossa Pera aí Maluco Muito melhor do que a que eu tava antes Especializada Especializada contra fantasma Ataques normais causam escaldio O inimigo fica pegando fogo Maravilha Vambora Vamos pegar a do Mikazuchi agora Lembrando que fora essas recompensas aqui De missão Tem a recompensa por fazer missões também Que a gente pega aqui na Dentro da casa aqui Olha Mikazuchi run Shunya run Yuri's run É a Yuri Ae All Might Beads Beleza Tem mais uma missão Que é a do Mikazuchi Vamos pegar Eu vou sair pulando Tá Não vou ficar lendo nada não Galera Ele quer uma ajuda De matar um bicho E pegar A pele de um bicho Blá 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 Vamo lá Vamo ajudar a pegar A pele do bicho Pro Mikazuchi Quarto da Xunia Será que tem alguma coisa pra falar com ela? Blá, 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 blá Não se preocupe, não sei o que, Mikazuchi Não sei o que, pode ficar Apanhou, alguém apanhou Mikazuchi falou alguma merda e apanhou A Monética bateu nele, não sei o que Tá todo mundo rindo agora, ficou tudo bem Aí, bateu de novo Tremeu a tela Alguém apanhou Alguém apanhou Alguma coisa, apanhou de novo, Mikazuchi Speedrun de diálogo de De coisa secundária, boa Vamo lá Tem que fazer a missão agora do Mikazuchi Que é a do bicho que Omo Chaco Plains East Eu sei onde é Já sei onde é Pô, não é aqui que dá teleporte? Bom, vejo vocês lá Beleza? Fui Ae, tamo aqui Parece que tem uma girafona aqui, cara Tem uma girafona bem aqui pra gente enfrentar Olha como é que o bicho é mal encarado, mano Os olhos tudo das trevas Mikazuchi vai querer matar um animal Olha isso, cara E essa aí, Mikazuchi A pele parece boa pra você? É, isso aí dá Só não causa muito dano nela Hã? Quer que a gente mate ela De maneira gentil Ele quer que a gente mate A girafa gentilmente Pra não causar muito dano Na pele Meu Olha o dano, cara Caramba O dano do bicho Trying lightning Cara, eu acho que eu vou usar o Halu aqui Eu vou usar o Halu no começo aqui Sem ele não dá pra matar esse bicho Vou usar o Eraser Hit Heart Eraser, no caso O que eu li errado Ela usou o Seed of Wind Pra ficar mais rápida Hã? Vamos usar o Svarog Ray Não infringiu o Scout no bicho, cara A única coisa que eu queria Era infringir o Scout no bicho Beleza, matou o Oshito Cara, olha Os bichos desse jogo Estão ficando assim Estão ficando nesse nível De insanidade Eu não tô Não tô mais Não tô mais conseguindo Acompanhar o nível De poder dos bichos do jogo Vou me topar Meu Deus, cara Deixa eu ver se eu posso fazer Um negócio aqui com ela Vamos buffar todo mundo aqui Ela dá Speed pros aliados No Action Ring Que ela tá ali Deixa eu ver se o Hanamushi é bom Hanamushi é um lixo O Focus Ela vai matar alguém Meu Deus do céu Não matou ninguém Não matou ninguém Por sorte esse bicho aí Phantom Flash Mikazuchi consegue dar dano Ah, mano Ela vai matar alguém Cara, ela ataca junto Ela ataca junto com o grupo Vamos usar tempestade nela Não dá dano Não dá dano Não dá dano O ataque normal do Ostor dá dano E o dela não Vamos curar todo mundo Vamos usar Charge Soul Stone de novo Meu Deus Enduring Pain Aumentou o dano Que a gente recebe agora Vamos usar o Halum Vai lá, Halum Abyss Cosmos Arranca a vida 1500 Foi bom Foi bom, Halum Droga Droga Só o Abyss Cosmos É bom que ele arranca A porcentagem de vida Ah, meu Deus Shunya tá viva Caramba, eu não acredito Que a Shunya tá viva A Girafa vai atacar Primeiro de novo Seu Miss Girafa, filha da mãe Eu posso atacar um fogo nível 3 Eu posso atacar o Inferno Ring nela Vai tomar Inferno Ring nível 2 Ah, mano Ah, esse jogo tá de palhaçada, cara 200 de dano só, cara Que isso, cara O fogo não é o ponto fraco dela O ponto fraco dela é físico, né Deixa eu ver Flex Slash mais É, mano Morreu Filha da mãe Cara, nenhum especial deu dano nela Nenhum A Shunya é um pôr de nível Deixa eu upar a defesa dela Coitada Pronto Caramba Tá todo mundo precisando de defesa Tá todo mundo morrendo Olha ela toda torta no chão Coitada Olha pra ela É uma pele rara Você tem um bom olho pra qualidade, Mikazuchi? Vamos levar pra capital Esse jogo é bem politicamente incorreto, né, galera? Eu adoro isso Bom, vamos voltar pra capital Vejo vocês na capital Fui Aê, tamo aqui Vamos devolver a pele que a gente pegou pro Mikazuchi Quer dizer Não devolver pra ele, né? Beleza Devolvemos a pele bonita Pra seja lá o que for Eu nem quero saber Ganhamos um monte de doce Um monte de coisa boa ali, ó Vamos lá Yuri's room Completamos mais uma missão, Yuri Tivemos uma bota E é isso Acho que é só continuar a história agora, galera Vamos continuar Seja o que for Haja o que hajar A próxima missão A próxima missão Vai ser para o Lorde Oshitor Ou Mikazuchi Onde vocês vai ter que se infiltrar Em uma Em um esconderijo de apostas Que está se preparando para Que está se preparando para Invadir a capital What the fuck Por que a gente não pode ajudar Eu prefiro não mandar mulheres Para um lugar tão ruim De má reputação Vocês seriam assediadas E isso impediria a missão Se você sabe que é um lugar De aposta ilegal Por que os guardas Não prendem todo mundo Eles não podem fazer isso A não ser que eles peguem Os apostadores Num ato Seria uma perda Se eles fossem lá dentro Invadissem O covil E não encontrassem Nenhuma evidência de crime Ah, então você precisa de nós Para poder fingir Que estamos apostando Para os guardas poderem entrar Isso não parece nem um pouco excitante Esse tipo de coisa Não combina comigo Oxito, vai você Tudo bem Eu não me importo Eu apostarei E vou me infiltrar Legal Ok, legal Beleza Beleza Let's go Chegamos Hum, deve ser em algum lugar Aqui por perto Olha os bandidos ali É É o Oshitor É o Oshitor O que? Me reconheceram Rápido Arruma tudo Entraram, mano Não pode ser eu Por bem ou mal Eu me tornei conhecido Na cidade Não posso me infiltrar No lugar assim Vai ter que se disfarçar Maluco Tenho que usar Meu disfarce Infalível Ha, o Kong Ha, ha, ha O Kong Viajante Chegou Maluco Oh Dealer O dado vai rolar Checagem final Estão prontos? Coloquem suas apostas Eu não entendo de apostas, tá, galera Mas os caras estão apostando tudo Ih, mano A casa venceu Quer dizer, não Um cliente venceu Vamos lá Mais um jogo Hum, será que esse dado Tá viciado? Se eu puder pegar ele Um pouquinho Tá vencendo bastante Essa noite, hein, velho Vai pagar, né? Não só isso Mas eu vou comprar remédio Pra minha filha doente Ele tá ganhando muito Ele tá ganhando muito Ou será que o dealer Tá deixando ele vencer Por enquanto Ele vai apostar tudo No próximo round Ótimo Você vai fazer Sua querida filha Feliz Quando voltar pra casa Um homem rico Eu acho que eles vão enganar Eu acho que eles vão enganar esse velho O velho vai ganhar tudo Perder tudo Vamos lá É aí que eles mudam os resultados Ei Espera aí Ei, eu conheço você Você é da família Izaman Chegou um aleatório aqui É isso aí Eu tô aqui pra te colocar na linha Caramba É uma raid Os caras invadiram Ei, o que que tá acontecendo? Nós que fazemos nossa vida fora da lei Temos um código de moral também E explorar o povo vulnerável É contra isso O Mikado pode ter feito vista grossa pra vocês Mas a família Izaman Não vai ter misericórdia Caralho Os bandidos invadiram o lugar Pra poder fazer justiça Caramba É só um É só você e vários de nós O que vai fazer? Vou ensinar sobre honra pra vocês, macacos Mas serão os meus punhos que vão falar Vem todo mundo De uma vez Caramba, mano Ele apanhou O que que foi isso? Ele só falou Eu vou me manter quietinho Mas eu tenho pena do cara É, isso foi injusto, hein Todos vocês pulando num cara só Ele tava lutando contra todo mundo Tem um problema com isso? Eu nunca vi ele na minha vida Então cala a boca Caramba Esse cara é forte Esse cara é forte Ih, o Oshito tá ajudando ele Por que que você tá me ajudando? Porque você fala de honra Você só fala com a honra Se junta com a minha Você ressoa junto comigo quando fala de honra Muito bem, então Ninguém se move Chegou os guardas Os caras estão lutando com os guardas Hora perfeita Eu esqueci de falar Que eu tô disfarçado Eles vão me prender junto Ei, consegue ficar em pé? A gente tem que correr Vamos sair pelos fundos Obrigado pela ajuda, amigo Eu sou Jiron Qual o seu nome? Ukon Eu te pago de volta um dia, Ukon Até a próxima vez, então Agora só tem que pegar os dados Como evidência Peguei, vambora Eu não acho que ninguém me seguiu Então eu tô bem Quem te deu permissão Pra trabalhar aqui nesse canto, meninas? Eu não pensei que precisássemos De permissão Ih, as meninas dançarinas Ei, eu conheço essa voz São elas Bom, agora você precisa Você vai me dar algo pelo problema que você causou? Dá alguma coisa? O que ele quer dizer? Você é tão burra Você tem que pagar por proteção Ou você não trabalha nessas ruas Acha que a gente tem dinheiro? Nesse caso Eu e meus amigos Vamos te mostrar Vamos te mostrar como conseguir o dinheiro que você nos deve rapidinho Maluco Vou ter que bater nos caras Ora, você é bem bonitinha Bem linda Bem linda Vocês duas Eu não gosto disso, Asta Isso conta como um exemplo de circunstâncias excepcional Quando a gente pode matar as pessoas Menina Menina, fica quieta Isso vai gerar um problemão E a gente não quer chamar atenção Então nada de matar Não Deixe-nos sozinhas E ninguém se machuca Deixa as meninas em paz Seus criminosos E quem é você? Oh, é o Ukon Ukon aqui? Asta, Nava Venham comigo Eu nunca te vi por aqui antes De qual gangue você é? Você tem bastante coragem Por fazer negócios no nosso território Você tá morto Pega ele Porradaria, galera Seu bastardo Vai pegar o resto dos caras Se é uma guerra de território que ele quer A gente vai dar pra ele Isso tá ficando um pouquinho fora do controle Vambora, vocês duas A gente vai sair daqui Salvamos ela de novo O que que vocês estavam fazendo lá? Vocês não sabiam que tipo de distrito era aquele? Por quê? Tem alguma regra Dizendo que você Onde você pode ou não pode cantar? Parecia um bom lugar pra fazer dinheiro As pessoas olhavam pra gente Com bastante interesse lá Eu não acho que era a música Ou a dança Que elas estavam interessadas Olha, aquela área não é segura Você deve evitá-la Acho que a gente perdeu bastante dinheiro Porque A gente deixou você trazer a gente pra cá E a gente tá sem dinheiro de novo E a gente tá com fome Tá ouvindo, Nava? Você tá daquele jeito de novo Ah, por que é ele? É o U-Kong Eu não tenho ideia do que você quis dizer Eu entendo que você precisa fazer dinheiro Mas pelo menos Não tá chovendo igual naquele outro dia Você pode fazer dinheiro aqui O que quer dizer igual outro dia? Não tava chovendo quando a gente se encontrou em Tokara Ih Droga Ih, ele quase estragou o disfarce Droga, eu fiz de novo Da última vez que eu vi elas Eu não tava com o U-Kong Ei, por que você disse isso? Por que você diria isso? Ah, como eu sou bobo Todo aquele confete no festival de testes Que aparecia chuva Então eu devo ter falado alguma coisa errada Ah, claro Ei, você é o U-Kong, não é? Quem mais eu seria? Eu sou o U-Kong, o viajante? Tô aqui pra fazer Pra fazer amizade E um pouco de problemas Você não parece você mesmo É como se estivesse atuando E você não era um guarda-costas? Você foi demitido, é? Demitido eu? Não Eu decidi largar aquele serviço Seguir um careca que fica peidando Não era muito legal Agora eu tô livre como um pássaro Deixar que a curiosidade e o humor Dite aonde eu vou O que eu faço Isso que é vida Hum, sempre pensei que essa barba Era meio estranha em você Ela puxou Ela puxou o disfarce Ashtar Não faz isso Nava tirou a barba falsa E Ashtar colocou de volta Na cara do U-Kong Agora você fica bonitinho de novo Ficou legal de novo Hahaha Ela tirou de novo Não, coloca de volta Aqui, aqui Não vai mais colar A cola deve ter perdido O efeito O U-Kong Me faz um favor Se importa se eu ficar com a barba Ela é uma inandare Hahaha Oh É claro Eu vou jogar ela Bem pra cima no céu Como assim, velho? Há Até mais Meu primeiro amor É bonito Num dia Claro Meus olhos estão cheios de lágrimas É claro que estão, sua burra É porque você tá olhando direto pro sol Hahaha Ela era apaixonada pela barba Adeus E olá, meu novo amor O quê? É melhor você se explicar, U-Kong Ou devo te chamar de O-Stor Ele tapou a boca dela Tá acontecendo com você, irmã? Coração tá acelerado também? Não Por que você tá fazendo isso, O-Stor? Me chama de U-Kong, por favor Você caiu Ficou caidinha por ele, não é? Isso é ótimo, irmã Podemos nos casar juntas Não seja burra, Nava Nós vamos ter uma vida feliz, Oxi Ele tacou a boca dela Ela gostou Não usa esse nome Minha querida mãe Vou ser uma mulher agora Hahaha Ela tava cantando Eu não sei o que você tava tentando dizer Mas Você entendeu a situação errado Maluco Que doido Essas irmãs aí Então basicamente Você tem ajudado As pessoas que precisam Mas Todo mundo reconhece você Então você tem que se disfarçar Nem todo herói usa capa Alguns usam barbas falsas Hahaha É, mas é a persona do U-Kong Que Que eu uso Quando eu preciso ficar incógnito Vocês sabem Que eu sou de verdade Agora Entendo É por isso que você tava disfarçado Em Tokara Tava tentando ajudar alguém lá Sim, mas no fim Eu não consegui salvar ninguém Não se preocupe Nós fizemos Nava Ih, mano Ela quase contou Como Nava estava dizendo Não se preocupe com isso De vez em quando As coisas não saem Como a gente quer Talvez isso faça você se sentir melhor Sabendo que nós cantamos A música Pra aquelas pessoas Que morreram lá Yakunaura Nome da música Quando você nos disse O que aconteceu Foi isso É bem gentil É bem gentil de você Pera E seus companheiros Sakon, Shi e Mu Onde eles estão? São heróis disfarçados também? Não posso responder Essa pergunta Heróis lutando pela justiça Precisam manter seu disfarce Hum, com certeza precisam Nós também Ela quase falou Nós não vamos nos meter Nos assuntos dos outros No entanto Eu tenho uma última pergunta Só por pura curiosidade O que os heróis fariam Se algo que aconteceu em Tokar Acontecesse aqui também? Aqui? Na capital imperial? Eu não acho que isso aconteceria Não com o Mikado aqui Mas falando de maneira especulativa Tenho certeza que eles Colocariam sua vida em risco Para salvar a cidade Ambos meu pai e meu tutor Deram suas vidas Para proteger os outros também Ah Essa conversa ficou um pouco pesada Qualquer mononofu de Yamato Preferiria se sacrificar Do que deixar pessoas inocentes sofrendo Vocês parecem preocupadas Mas não fiquem Vou manter vocês seguras Considerem o favor especial De um herói secreto Lutando por justiça Irmã Meu peito está ficando quente de novo Mas agora está indo para o estômago Você está com fome de novo Ah, sinto muito Deixe-me te dar isso Compre uma boa refeição Por que você não come com a gente? O com... Estou feliz que eu encontrei vocês aqui Obrigado pelo convite Mas heróis precisam... Eles levam uma vida É... Ocupada Eu temo que eu tenho que ir Vocês meninas tomem cuidado E fiquem longe daquele distrito Das coisas sujas Ok O com... Sim Eu só queria dizer obrigada De nada Foi só umas moedinhas Que eu tinha no meu bolso Você não vai me prejudicar Quer dizer Obrigada Por isso também Mas Por nos ajudar mais cedo É o que heróis fazem Certo Mano O que será que vai acontecer na cidade? O que será que essas meninas vão fazer na nossa cidade? Ah, cara Caramba, mano Cara, eu vou encerrar por aqui, galera Eu vou encerrar por aqui A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Onde a gente vai dar continuidade na história E... E provavelmente avançar bem mais isso aqui, né? Que a gente... Eu quero voltar pra Arva Shulam, mano Eu quero fazer... Falta mais um desafio pra gente fazer Antes de ir pra Arva Shulam E resolver as tretas que vão ter na próxima história, beleza? Obrigado por terem assistido Fui!